Deixa eu liberar uma palavra pra você Os teus filhos não serão projeto das drogas Os teus filhos não serão projeto do álcool Os teus filhos não serão projeto da prostituição Os teus filhos não serão projeto do homossexualismo Tenha uma porta de misericórdia Sendo aberta pro teu marido Sendo aberta pro teu filho Sendo aberta pra tua família Quem veio adorar Só quem veio adorar é Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Só quem está vivo e alegre, diga glória Quem está feliz, diga aleluias Olhe pra esse crente bonito que está do seu lado E diga pra ele, esse culto Para de graça, diga esse culto Ele não seria o mesmo Sem você Sorria pro seu irmão e diga Que bom que você veio Glória a Deus Deus tem uma palavra pra você aqui essa noite Quem veio ouvir a voz de Deus aqui essa noite Glória a Deus Abra sua bíblia comigo No evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Marcos Evangelho De Jesus Cristo Segundo escreveu Marcos Capítulo de número 5 Versículo 22 23 E 24 E 24 Quem encontrou o texto bíblico Diga Eu vou pra o céu Quem não encontrou Diga me espere Porque eu vou também Glória a Deus Enquanto os irmãos estão Procurando Marcos Capítulo 5 Versículo 22 Ao 24 Ao 24 Eu quero ser grato a Deus Por estar aqui essa noite Para juntos nós Cultuarmos Exaltarmos E bendizermos o nome Do Senhor Jesus Diz assim a palavra de Deus Marcos capítulo 5 Versículo 22 ao 24 E eis que chegou Um dos principais Da sinagoga Por nome de Jairo E vendo o prostrou Seus seus pés E rogava-lhe muito Dizendo Minha filha Está à beira da morte Rogo-te que venhas E lhe imponha as mãos Para que sare E viva Repita após mim E foi Pode ser melhor Diga E foi Jesus Com ele Antes de tomar o assento Olhe para quem está Doce lá Diga O segredo É Jesus Ir contigo Porque se ele for contigo Tudo dá certo Poder tomar os vossos assentos O corpo senta Mas a alma fica de pé Para adorar a Deus O texto que nós Acabamos de ler É uma história É uma história conhecida De todos aqueles Que amam a palavra de Deus O texto que nós Acabamos de ler É uma história Muito conhecida De todos aqueles Que leem a palavra de Deus Todas as vezes Que eu vou pregar Ou todas as vezes Que eu vou dar aula Eu sempre divido Eu sempre divido Quem me ouve Em dois grupos Aqueles que leem A palavra de Deus E adquire para si Maturidade E conhecimento espiritual E aqueles que não leem Mas congregam E há uma profecia Para quem congrega Apocalipse capítulo 1 Versículo 3 Bem-aventurado Aqueles que ouvem A palavra de Deus O texto que nós lemos Ele vai narrar a história De um dos Principais da sinagoga Só que para a gente Entender essa história A gente tem que voltar Um pouco atrás A Bíblia vai nos dizer Que Deus levanta Um profeta Por nome de Jeremias Para que profetizasse A nação de Israel Porque o povo de Deus Apesar de estar vivendo O seu melhor período O período espiritual Estava sendo os piores A nação de Israel Tinha riqueza Tinha ouro Tinha prata Mas estava vivendo Em decadência espiritual A prostituição Não tinha entrado Dentro dos templos Os sacerdotes Estavam desviados Da presença de Deus A Bíblia vai dizer Que Deus levanta O profeta Jeremias Só que Jeremias É um profeta rejeitado Porque a profecia De Jeremias Não era Abre a mão e receba Dorme pobre E acorda rico Não A profecia de Jeremias Era Ou vocês se convertem Ou Deus levantará Uma nação Para subjugar vocês O povo não acredita Porque os muros Estavam levantados Proteção externa O templo Funcionando Conforme a ordem De Melquisedeque Proteção interna Então o povo Não crê O povo não acredita Que Deus mandaria Alguma coisa E sabe o que me chama Atenção igreja Sabe o que me chama Atenção obreiros Cantor Rogério Meu amigo É que quando Deus Ele abençoa o povo O povo Tende a esquecer A Deus Quer conhecer um crente Na prova Oração de manhã Quer conhecer um crente Na luta Oração meio dia Quer conhecer um crente Na prova Ele vira caçador de vigília Se souber que lá no Rio de Janeiro Tem um profeta Que revela Até pensamento Ele vai atrás do profeta E quando Deus abre a porta E quando Deus abençoa A maioria Vira as costas A maioria Sai da igreja Deixa eu te falar uma coisa Aqui essa noite A primeira porta De milagre Na tua vida Quem abre é Deus A segunda porta Em diante Quem abre É a tua Fidelidade Seja fiel E Deus dará mais Para você Seja fiel E mais portas E portas De Deus Vai abrir na tua vida A Bíblia diz Que o profeta Ele é rejeitado Porque o povo Não acredita E aproximadamente Pastor Charles No ano 549 Antes de Cristo Nabucodonosor Após sitiar Após vencer O exército Da Síria E o exército do Egito Monta campanha Contra Israel E leva cativo Para dentro Da Babilônia Toda nação De Israel No período Do cativeiro Deus levanta Um profeta Por nome De Ezequiel Ezequiel No original hebraico Quer dizer Aquele que ajuda Carregar o fardo Aquele que ajuda Levar a carga A diferença Apesar de que Jeremias É contemporâneo De Ezequiel A diferença É Que Jeremias Profetiza Que por causa Do pecado O povo Entraria Dentro do cativeiro Ezequiel Ezequiel Profetiza Que por causa Do arrependimento O povo Sairia de dentro Do cativeiro E cantor Fabiano O povo acredita O povo Da crédito Missionária Da Isa A palavra De Deus E o povo Começa A se arrepender O povo Começa A buscar A Deus Eles entram Dentro De uma pequena Casa Afasta As ferramentas Pastor Rafael E prestam Um culto Em adoração A Deus Aquele lugar Aquela pequena Casa Ficou conhecida Como sinagoga Pequena Casa De oração Deus gostou Tanto desse negócio De sinagoga Que a Bíblia Diz que é Jesus Após vencer O diabo Quarenta dias E quarenta noites No deserto Ele vai Para Canar Da Galileia Se encontrar Com seus discípulos E participar De um casamento Que já é o terceiro dia Quando ele chega No casamento Ele opera O seu primeiro milagre Transformando água Em vinho Compra uma passagem Atravessa o mar De Tiberiades E chega em Nazaré Lucas capítulo 4 Versículo 16 A Bíblia diz Que quando ele chega Em Nazaré Era sábado E porque era sábado Ele entra dentro Da sinagoga E quando ele entra Dentro da sinagoga Alguém lhe entrega A Bíblia Alguém lhe entrega A Torá E quando alguém Lhe entrega A palavra Ele vai abrir Isaías capítulo 61 Dizendo Porque o Espírito Do Senhor Está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar Voas novas De salvação Por em liberdade Os cativos E anunciar O ano Aceitável Do Senhor Aí o que me chama Atenção É que a Bíblia Diz que Tomando Jesus O assento Os olhos De todos Estavam Vidos nele Segundo Flávio Joséfo Toda sinagoga Tinha duas cadeiras Vazia A cadeira De Moisés E a cadeira Do Messias E agora o que me chama Atenção É que Jesus Não senta Na cadeira De Moisés Porque Moisés É profeta E Jesus É maior Do que qualquer Profeta Jesus não senta Na cadeira De Moisés Porque Moisés Nasceu Cresceu Morreu Mas não ressuscitou E Jesus Cristo Nasceu Cresceu Morreu E ao terceiro dia O anjo disse Não procura Jesus Entre os mortos Porque ele Está vivo Ele está vivo Só quem crê Que ele está vivo Só quem veio Adorar aquele Aleluia Jesus Está vivo Aí o que me chama Atenção É que a Bíblia Vai dizer Que depois Do episódio Da sinagoga Repita após mim Todos Para de graça Irmão Diga todos Os principais Da sinagoga Diga Queriam Matar Jesus A pergunta é Por que depois de ler a palavra Por que depois de assumir A identidade de filho de Deus Todo mundo Queria matar Jesus Por que os principais Da sinagoga Queriam matar Jesus Oh glória a Deus Quando eu leio a palavra de Deus Isso aqui alegra a minha alma Sabe por que cantora Francinete Todos queriam matar Jesus Sabe por que? Porque cantora Josirene Antes de Jesus O programa principal de Israel Sexta-feira Seis horas da tarde O marido pegava a esposa Pegava os filhos E levava para dentro de uma sinagoga Para dentro de um templo Para dentro de uma casa Para ouvir um escripa Para ouvir um sacerdote Para ouvir um sumo sacerdote Ou algum profeta Fazer o que pastor? Fazer a leitura De seiscentos e treze Preceitos da lei Dentre eles Não podia andar mais do que uma milha Dia de sábado Não podia cuspir no chão Dia de sábado Não podia curar E nem ser curado Dia de sábado Jesus meteu o pé na porta E disse O evangelho que eu prego é diferente É milagre na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado E no domingo E deixa eu te dar uma notícia Ele já chegou aqui Ele já chegou aqui Só quem veio adorar Tchui Calai Andoracélia Oh glória Oh glória Levante a mão Eu vou profetizar Só para quem crê E trouxe glória Quem não crê E não trouxe glória Bota a mão no bolso Joga um chiclete na boca Mas quem veio adorar Receba Tem milagre aqui esta noite Tem milagre aqui esta noite Só quem crê Só quem crê Só quem crê Adore a Deus Aleluia Oh glória Oh glória Oh aleluia Por que pastor Que todos queriam Matar Jesus Sabe por que igreja Diminui só um pouquinho O fundo musical Só um pouquinho Sabe por que Que todos queriam matar Jesus Sabe por que Seiscentos e treze Eu não precisam de templo Eu não preciso de templo cheio Eu só preciso De dois ou três No meu nome Porque aonde houver Dois ou três No meu nome Ali eu estarei Isso aqui não fala De quantidade Isso aqui fala De comunhão Jesus está dizendo Eu não habito Onde tem riqueza Eu não habito Onde tem pobreza Eu não habito Onde tem gente famosa Eu habito Onde tem comunhão Tem comunhão Eu estou lá Tem comunhão Aqui esta noite Deixa eu encalar Eu vou voar Aqui esta noite Tem comunhão Aqui no altar Esta noite Então adora Porque enquanto Você adora Tem milagre De Deus Aleluia Aleluia Diga a todos Diga a todos Os principais Da sinagoga Queriam Matar Jesus Aí chega no texto Que lemos Marcos 5 Versículo 22 Ao 24 Então chegou Um dos Principais Da sinagoga Por nome De Jairo Prostando-se Aos pés De Jesus Disse Senhor Vai na minha casa Porque a minha filha Está à beira Da morte Oh cantor Fabiano Pisa em alguém Maltrata alguém E depois Cai na mão De quem você pisou Esse dia Uma irmã Diz assim Meu marido Me traiu E agora Ele está doente Vai comer Na minha mão Que nem Come papagaio Pisa em alguém E depois Cai na mão De quem você pisou Ah Foi tu Que falou mal De mim Chegou a minha hora Ah Pastor Fábio Foi tu Que me pisou E agora Tu está por baixo É agora Que eu vou te pisar Só que Jesus Deixa pra já Deixa pra já Por que pastor Porque o nosso Deus é diferente Gênesis capítulo 18 Versículo 11 Abraão Sai pra fora da tenda Sim Deus Conta as estrelas do céu Não dou conta Conta a areia da praia Também não dou conta Assim será tua descendência Homem nenhum na terra Conta Davi assume o trono E quando Davi assume o trono Ele chama Joab E diz Joab Conta o povo Joab diz Davi Não estou querendo te contrariar não Mas Deus disse que ninguém contaria o povo Ele disse Quem manda sou eu Conta Aí ele contou Aí a Bíblia vai dizer que Deus Pesou a mão Sobre Israel Úlcera Catura Noêmia Gastrite E Deus começou a matar gente Davi foi orar E quando ele comprou a areia Que ele começou a orar Deus disse Eu vou participar do Aviva Maranhão Lá em Parabapebas Eu vim aqui Só te fazer uma pergunta Davi Tu quer cair na mão do homem? Tu quer que o povo morra? Ou tu quer que eu te entregue A espada Dos teus inimigos? Ele disse Eu não quero que ninguém morra Eu não quero cair na espada Dos inimigos Uma coisa eu quero Eu quero cair na tua mão Aí o salmista Davi escreve O salmo de número 30 E lá no versículo 5 Ele diz Deus eu quero cair na tua mão Por duas razões Primeiro A tua ira dura só um momento E segundo A tua misericórdia Ela dura Para sempre Só quem é alvo da misericórdia Só quem é alvo da misericórdia Adore a Deus Aqui esta noite Aleluia Ele disse Deus eu quero cair na tua mão Porque a tua ira dura só um momento Mas a tua misericórdia Ela dura para sempre Pega na mão de quem está do teu lado Diga Cuidado Diga cuidado Com gente triste Bipolar Depressiva Toma cuidado Porque para arrumar um problema É daqui para ali Jeremias estava triste Jeremias estava para baixo Aí pastor Charles Sabe o que foi que Jeremias fez Arrumou um problema para Deus Sabe o que ele disse Pastor Paulo A causa de não sermos consumidos São as misericórdias do Senhor E elas se renovam A cada manhã Satanás lá no inferno Diz opa A misericórdia de Deus se renova A cada manhã Então na hora que Deus dormir Eu acabo com ele Na hora que Deus dormir Eu acabo com a viva Maranhão Na hora que Deus dormir Eu acabo com o teu casamento Na hora que Deus dormir Eu acabo com a tua família Deus meteu o pé na porta E disse Escreve aí salmista Que é o quarto de Israel Aquele que te guarda Ele não dorme Ele não Quem te guarda não dorme Pastor Hoje é sexta-feira Ei minha querida Quando for meia-noite Deus vai dizer Sai misericórdia Da sexta E entra Misericórdia do sábado Levante a mão direita Levante a mão esquerda Deixa eu liberar uma palavra Deixa eu liberar uma palavra Queira Satanás ou não Queira o diabo ou não Esse congresso não para Esta igreja não para Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia Só quem é alvo da misericórdia Tem misericórdia de Deus aqui Só quem é pai Quem é mãe Levante a mão Só você que é pai Quem é mãe Levante a mão Deixa eu liberar uma palavra Para você Os teus filhos Não serão projeto Das drogas Os teus filhos Não serão projeto Do álcool Os teus filhos Não serão projeto Da prostituição Os teus filhos Não serão projeto Do homossexualismo Tem uma porta De misericórdia Sendo aberta Para o teu marido Sendo aberta Para o teu filho Sendo aberta Para a tua família Quem veio adorar Só quem veio adorar A Deus Aleluia 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 Levante a mão direita Levante a mão esquerda Um minuto de glória Um minuto adorando a Deus Pastor Fernando Porque quando morre Alguém importante A gente faz um minuto De silêncio Ele morreu E ressuscitou Um minuto de glória Um minuto de barulho Um minuto adorando a Deus Um minuto de glória Um minuto de glória Um minuto de glória Aleluia 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 Enquanto você adora Aleluia 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 Jairo chegou e disse Senhor Me socorre Vai na minha casa E o que mais alegra Meu coração É que Jesus disse Eu vou na tua casa Jesus disse Eu vou na tua casa Oh glória Eu vou na tua casa Eu vou na tua casa Você não está entendendo Deus está dizendo Eu estou indo na tua casa hoje Oh Eu não sei se você já percebeu Todo lugar que Jesus chegou Que a morte estava A morte teve que ir embora Quando ele pisou o pé na porta Jesus está dizendo Eu estou indo na tua casa Oh pastor O senhor não conhece O meu marido E deixa eu te falar Tu não conhece O meu Deus Ele está indo na tua casa Pastor O senhor não conhece O meu filho Eu não conheço O teu filho Mas eu conheço Jesus Que está dizendo Estou indo na tua casa Estou indo na tua casa Estou quebrando o laço Estou expulsando o demônio E estou operando milagres E estou operando milagres Aleluia 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 Glória Jesus disse Eu vou Eu quero falar rapidamente Já vou encerrar Três coisas Acerca de quem está Acerca de quem está indo Na tua casa Irmão Se um vereador Chegar para você E falar assim Eu vou na tua casa Que alegria Que alegria O vereador Irmão Na nossa casa Se o prefeito Falar Estou indo na tua casa Que alegria O prefeito Está indo na minha casa Se um deputado Falar Eu estou indo na tua casa Que alegria Receber um deputado Na minha casa Se o presidente Falar Estou indo na tua casa Que alegria Receber o presidente Na minha casa Só que Jesus Está dizendo Eu estou indo Na tua casa Eu estou indo Na tua casa Quem está indo Na tua casa Não é um político Quem está indo Na tua casa Não é um presidente Quem está indo Na tua casa É o filho de Deus Jesus Cristo De Nazaré Aleluia Pastor Quem está indo Na minha casa Quem está indo Na tua casa É aquele que o apóstolo Paulo disse Escrevendo a sua carta Aos filipenses Porque ele mesmo Porque ele mesmo Sendo Deus Ele não teve Por usurpação Ser igual a Deus Antes Aniquilou A sua forma De Deus Esvaziou-se Desceu A essa baixa Terra E morreu Em morte indigna A saber A morte de cruz Mas sabe O que me alegra É que a Bíblia Está dizendo Quem está indo Na tua casa Por causa Desse sacrifício Deus lhe deu O nome Que está acima De todo nome Aonde no céu Na terra E debaixo da terra Todo joelho Todo joelho se dobra E toda língua Tem que confessar Meu Deus Eu vou profetizar Só para quem crê Mão direita Lá em cima Só quem crê Mão direita Lá em cima Mão esquerda Lá em cima Só quem crê Quem está indo Na tua casa Deus me trouxe aqui Uma viva Para te dizer Quem está indo Na tua casa Manda no céu Manda na terra E manda no inferno E já se levantou Para te dar vitória Para te dar vitória Que incrédulos Glória Pega na mão De quem está na direita Pega na mão De quem está na esquerda E diga Quem está indo Na tua casa Manda no céu Manda na terra E manda no inferno E já liberou Uma palavra De vitória Para você Já liberou Uma palavra De vitória Sobre a tua empresa E deixa eu falar Para os meus amigos Pregadores Quem está indo No teu ministério Hoje Já liberou Uma palavra De vitória Já liberou Uma palavra De bênção Só quem crê Adore a Deus Segundo Quem está indo Na tua casa É aquele Que a Bíblia diz Em Marcos Capítulo 2 E soube-se Que Jesus Estava em casa E quando souberam Que Jesus Estava em casa A Bíblia diz Que a casa Logo encheu Porque As características De onde Deus De onde Deus De onde Deus está Nunca está vazio Sempre enche E a Bíblia Vai dizer Que quando souberam Que ele estava Em casa A casa Se encheu Ao ponto De que Nas janelas E nas portas Não cabia Ninguém Trouxeram Um paralítico Desceram Até onde Jesus Estava E quando Jesus Olhou Para aquele Paralítico Disse assim Homem Perdoado Estão Os teus Pecados Os fariseus Cantoras Gesilin Que ali Estavam Arrasoavam Em seu coração Dizendo Quem é Esse Para Perdoar Pecado Aí Jesus Disse Eu não Sei Vocês Mas Para mim Que sou Filho De Deus O que é Mais fácil Dizer A esse Povo Perdoado Estão Os teus Pecados Ou Dizer Levanta Quem está Indo Na tua Casa Hoje Tem poder De tocar No corpo Tem poder De tocar Na alma Tem poder De tocar No espírito Eu vou repetir Porque alguém Vai entender Isso aqui Quem está Indo Na tua Casa Tem poder De tocar No corpo E dizer Levanta E anda Mas também Tem poder De tocar Na alma E dizer Perdoado Estão Os teus Pecados Eu vou falar Um negócio Louco Aqui Essa noite Chega em casa Joga fora Esse teu Remédio De dormir Você Você que está Me assistindo Pela internet Joga fora Essa cartela De remédio Que está Te fazendo Dormir Quem está Indo Na tua Casa Hoje Está Te curando Dessa Depressão Dessa Ansiedade Porque Quem está Quem está Na tua Casa Toca No corpo Toca Na alma E no espírito Quem veio adorar Só Quem veio Cadê os profetas Já chegaram No culto Fala em língua Estranha Abre a tua Boca E adora Quem veio Adorar A Deus Glória Eu encerro Agora Eu encerro Contando uma História Só para você Entender Quem está Indo Na tua Casa Hoje Dia 31 de Outubro 31 de Outubro De 2002 11 horas Da noite O Brasil Inteiro Parou Cantou Fabiano Todas As Televisões Brasileiras Tiveram Que noticiar Que uma Jovem Chamada Susana Dom Rostof Juntamente Com os Irmãos Cravinhos Matou Pai E matou A mãe Por uma Fortuna Avaliada Em alguns Milhões E na época Susana Dom Rostof Contratou Contratou O consultório De advocacia Do senhor Denivaldo Parnin Um advogado De carreira Muitos anos Como advogado Nunca tinha perdido Uma causa Nunca tinha perdido Uma guerra Sabe o que aconteceu? Dia 5 De junho De 2006 O júri popular Lavrou a sentença O juiz Deu a sentença E condenou Susana Vão Rostof A pena Máxima Do Brasil E pela primeira Vez O senhor Denivaldo Barrin Amargou O gostinho Da derrota Mas quando O Sena Querib Mandou Uma carta Dizendo Ao rei Zedequias Eu vou Entrar dentro De Jerusalém Vou Destruir Os teus Filhos As tuas Mulheres As tuas Fontes O teu Reino A Bíblia Diz que ele Entrou dentro Do templo Quando ele Vai subindo As escadarias Do tempo A Bíblia Vai dizer Que os salmistas Estão cantando O cântico Dos degraus Deus não Fala com ele Quando ele Chega no Pátio do templo Deus não Fala com ele Quando ele Chega No átrio Do templo Deus não Fala com ele Prepara Para tu dar A melhor glória Da tua vida Mas a Bíblia Diz que Quando ele Entra dentro Do interior Do templo Os filhos De Corá Estão cantando Salmo 46 E lá no salmo 46 A palavra de Deus Já começa Dizendo O Senhor É o nosso Refúgio E a nossa Fortaleza É socorro Presente Bem na hora Da angústia Teve um determinado Do momento Cantora Noêmia Deus pegou o microfone E disse Agora quem canta Sou eu Deus Batou no peito Eu quebro o arco Eu corto a lança Eu queimo os carros no fogo E digo Aqui é Taivos Aqui é Taivos E saber que eu Sou Deus Sou Deus E não perco Batalha Fica de pé adorando Fica de pé adorando Fica de pé adorando Vai ficando de pé Dando glória Vai ficando de pé Adorando Vai ficando de pé Falando em língua Quem está indo Na tua casa Não perde Pega na mão De quem está do teu lado Pega na mão De quem está do teu lado E diga pra ele Quem está indo Na tua casa hoje Para de graça Irmão Diga Quem está indo Na tua casa hoje Diga Quem está indo Na tua casa hoje Ele nunca perdeu Uma batalha E pra vergonha De Satanás Profetiza A tua Não será A primeira 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 Ele nunca Ele nunca Ele nunca perdeu Uma guerra E ele te trouxe Aqui pra te dizer A tua Não será A primeira Só quem Precisa Hoje Pastor Eu preciso De um milagre Urgente Sai do teu lugar E vem aqui na frente Correndo Pastor Pastor Eu preciso De uma cura Eu preciso De um milagre Hoje Sai do teu lugar E vem aqui na frente Oh 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 Glória Oh Glória Oh Glória Oh Glória Só você Que precisa De um milagre Urgente Sai do teu lugar Eu vejo lágrimas Aqui no altar Eu vejo Pessoas Chegando aqui Lágrimas Se tiver Alguém Pra aceitar Jesus Vem também É noite De Deus Mudar A tua história Entra em minha casa Vem sear comigo Sua presença sempre Se quiser Se quiser pousar Mais voz Minha casa Entra em minha casa Só quem veio adorar Vem sear comigo Sua presença Mais voz Volume Estenda a sua mão Que fronta Estenda a sua mão Pronta Vou me levantar Abrir a minha porta E esperar o meu amado Chegar Quando ele chegar Vou convidar Ali A entrar na minha casa Isso é tudo que eu preciso É tudo que eu mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Na minha vida Em minha casa Entra em minha casa Receba de Deus Sua presença Os céus estão abertos Aqui a sua vontade Quem veio adorar a Deus Levante a mão E adore a Deus Se quiser pousar Minha casa Minha casa É seu lugar Senhor Deus e Pai Eu te apresento a tua igreja Aqui essa noite Os teus filhos Os teus filhos Que estão de joelhos O Senhor está falando Ao meu coração Que está curando Aqui essa noite Úlcera Gastrite Agapilore Bucite Osteoporose Miomas Caroços Problema nas artérias Problema na cervica 1, 2 e 3 Problema nos rins Meu Deus Esse pâncreas Que não produz insulina E essa diabetes Está para matar este homem Eu te dou uma ordem De enfermidade Saia agora Em nome de Jesus Saia agora Em nome de Jesus Receba a tua cura Ansiedade Angústia Depressão Insônia Receba a tua cura agora Em nome de Jesus Se levante Se levante Glória Quem pode aplaudir O nome do Senhor Aqui essa noite